De volta ao PHP intermédio avançado e desta feita para voltarmos aos inputs e neste caso vamos utilizar aqui um elemento que é invisível ao utilizador que é o hidden ou hidden ou como quiserem chamar, é o escondido, é o invisível. Ora, para eu definir um elemento invisível dentro do meu formulário eu vou simplesmente fazer o seguinte, input type igual a hidden. Ok? E depois no value eu vou escrever o texto que vai ser adicionado então a este valor, a este item, mas que não vai ser apresentado no meu formulário. E já lá vamos. Eu vou escrever o seguinte, esta informação não foi apresentada no formulário. Ok? E vou agora fechar. Antes de fechar vamos colocar aqui um name igual a invisível. É o nome deste campo. Ora, reparem o seguinte, quando eu refrescar aqui o meu formulário nada aparece, nem há texto invisível sequer, ok? Não há aqui texto que eu possa selecionar do meu formulário. Portanto, ele é completamente um campo invisível. Ora, para que é que isto servirá? Bem, basicamente nós podemos utilizar esta metodologia para canalizar um conjunto de informações através do nosso formulário que não são controladas pelo utilizador, ok? Não são nem preenchidas nem escolhidas pelo utilizador. Isto pode ser muito interessante, por exemplo, quando trabalhamos com sessões, que é algo que nós iremos ver mais à frente, ou quando queremos enviar qualquer outro tipo de informação que depois irá ser tratada no script de PHP que vamos utilizar para tratar as informações provenientes do nosso formulário. E é isto que nós agora vamos ver porque é extremamente simples. Eu posso simplesmente colocar aqui texto invisível é igual a... E vou utilizar a variável superglobal, ou a superglobal request, invisível. Neste caso, invisível é o name que eu atribuí aqui ao campo escondido. E depois, simplesmente, eu posso fazer o seguinte, echo texto invisível. E reparem, então, agora eu vou refrescar e não tenho aqui nada para preencher, mas posso enviar, clico em enviar e cá está. Esta informação não foi apresentada no formulário, que é o texto que está aqui escrito, então, no hidden, ok? E nós não vamos, por enquanto, ver aqui quais são as aplicações práticas deste tipo de implementação. Em vídeos futuros, com certeza, iremos voltar a elas, mas fica aqui, então, esta possibilidade que nós temos de incorporar objetos escondidos dentro dos nossos formulários. Outro valor que nós, ou melhor, outro elemento que nós poderemos colocar aqui é o text area. O text area permite-nos criar uma área de texto, que poderá ser usada pelo utilizador, por exemplo, para escrever uma mensagem mais comprida. Ora, no text area nós definimos o name, que é igual a texto, por exemplo. E depois podemos definir também, neste caso, o rows. Rows significa linhas, vamos definir aqui seis linhas. Sempre entre aspas. E o calls, que é, na prática, definir a largura. Eu vou definir aqui, por exemplo, 60. Ok? E depois vou simplesmente colocar aqui text area. Ok, vamos aqui regressar à nossa... Ops, está muito grande, está muito grande. Nós podemos redimensionar aqui, caso queiramos, mas nunca abaixo das dimensões definidas. Está aqui muito largo, então vamos reduzir aqui para 40. Vamos ver se já encaixa. Ainda não. Então vamos ter aqui uma caixa bem mais pequenina. Vamos colocar 25. Com 6 rows, com 6 rows, 25. E vamos colocar aqui antes também um parágrafo a dizer, escreva a sua mensagem. P. Vamos verificar então. Cá está. Agora se calhar ficou demasiado pequeno. Vamos colocar 30. Ok? Ok. Escreva a sua mensagem. E, curiosamente, desapareceu o submit. Porque nós apagámos o submit. Sem querer. Vamos então colocar aqui input type igual a submit value igual a submeter. Ok? Vamos aqui verificar o que é que acontece neste caso. Cá está. Submeter. Eu sei que tinha aqui um ID que era o submeter. Então vamos colocar um ID. ID igual a submeter. Para que o nosso botão seja formatado. Cá está ele. Ok? Ora, escreva a sua mensagem. Temos aqui uns BRs a mais. Ok? Vamos aqui tirar os BRs. Cá está. Escreva a sua mensagem. E nós podemos escrever aqui texto com várias linhas. Vamos ver agora como é que o PHP pode automaticamente ir buscar este texto. Ora, eu vou deixar ficar aqui até o texto. Ok? Ok. E buscar aqui texto. Vamos então refrescar isto. Vamos aqui. Este texto foi introduzido. Introduzido dentro de uma caixa de texto num formulário de HTML. Ponto final. Submeter. E cá está. Este texto foi introduzido dentro de uma caixa de texto num formulário de HTML. Reparem que o fato de eu ter aqui várias linhas não foi influenciar a forma como o meu texto depois é tratado com o meu fecheiro de PHP. E tem que ser real. Ponto final. E aí 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 e aí, e aí e aí...